Ministro, vamos agora a Barreiras, na Bahia, conversar com a Rádio Barreiras AM. Lucas Vilas Boas, bom dia. Bom dia, Cátia Sartório, bom dia, ministro Aloysio Mercadante. Entre outros fatores, especialistas afirmam que dispositivos eletrônicos só têm utilidade em sala de aula se forem acompanhados de um projeto pedagógico. Qual o projeto pedagógico do Ministério da Educação para os tablets, para os professores? Como eu acabei de dizer, Lucas, no caso dos professores, nós já fizemos cursos de formação na área de tecnologia da informação para usar os equipamentos para 320 mil professores no Brasil. Nós vamos agora lançar um segundo curso, que em três módulos, no total dá até 360 horas de formação para toda a rede e vamos começar pelo ensino médio. No ensino médio, que são matérias mais complexas, os professores, na média, têm uma formação acadêmica mais elevada, as necessidades pedagógicas, quando você começa pelo professor, elas não são muito rigorosas, porque impensável é hoje, no século XXI, você ter um professor que não pode entrar no Google. É isso que o Brasil tem que pensar. Como é que o professor não entra no Google? Como é que ele não pode pesquisar uma informação na internet? Agora, nós não estamos dando só a torneira, nós estamos dando a torneira, o cano e a caixa d'água. O que é a caixa d'água? São os portais com as aulas, com as informações. Então, toda a coleção de educadores vai estar no tablet dele, todas as aulas do professor Ken, Física, Química, Matemática e Biologia, todo o conteúdo do portal do professor, todo o material da TV Escola vai estar disponível, todos os periódicos, as revistas e jornais, ele vai poder ter acesso através do tablet, as revistas especializadas em educação vai estar no tablet dele. Então, ele vai ter literatura, ele vai ter elementos para preparar a aula, ele vai ter bons exemplos de aula didática e o tablet é uma tecnologia muito amigável, muito fácil de você operar. Então, ele vai ser orientado a acessar todo aquele conteúdo que está disponível para ele melhorar a aula dele. Como o portal digital que nós estamos dando, o projetor digital que nós estamos dando, nós estamos distribuindo 60 mil portais digitais, para ter tudo que é salas, vamos chegar a 78 mil, todas as salas de aula de estilo médio vão poder ter acesso ao portal e cada portal vai com um tablet de 10 polegadas, cada professor vai ter um tablet de 7 polegadas. A diferença é só o tamanho, mas ele usa o que ele achar melhor. Ele preparou a aula dele, pesquisou, ele põe na memória do portal digital, para não ter risco na hora da banda larga não funcionar, mas ele trabalha, chega na sala de aula, ele apresenta a aula dele. Então, em vez de ele ficar escrevendo no quadro negro, ele vai projetar um gráfico, vai projetar uma imagem, ele vai dar uma aula de biologia, ele coloca o esqueleto, o corpo humano, os órgãos, a imagem real, ou a imagem desenvolvida na internet. A aula fica muito mais criativa, fica mais rica. Ele vai dar uma aula de geografia, ele não precisa botar um mapa, ele entra no Google Maps e mostra qual é a região que ele está mostrando, ele entra no mapa e mostra, ele mostra o desenho, ele mostra informações muito mais sofisticadas. Então, a geração nova, ela quer essas informações, ela está exposta a essas informações. Não dá para a gente ficar só com o quadro negro do século XVII, do século XVIII, para uma geração do século XXI. Então, a escola brasileira precisa se modernizar. A outra coisa também, eu tenho certeza que você, na sua rádio, tem um computador, que você tem um e-mail, que você recebe informações e que você faz essa pesquisa. Todos os advogados fazem isso, médicos fazem isso, engenheiros fazem isso, economistas fazem isso, arquitetos fazem isso. A escola tem que se preparar para o futuro, tem que ser a grande porta de entrada, principalmente para as crianças pobres, porque elas só terão chance de entrar no mundo da internet através da escola. E se elas entrarem nesse mundo, nós vamos descobrir talentos e profissionais competentes para o futuro. Então, pode ter certeza, nós vamos ter todos os cuidados pedagógicos. Mas essa luta, eu já comprei. Nós vamos ter computador na escola, vamos ter tecnologia da informação na escola e o professor no Brasil vai ter todas as chances de se modernizar se quiser. Se ele quiser continuar com o Cuspe Giz, e eu dei aula muitos anos, minha vida inteira assim, ele vai continuar, é um direito dele. Mas se ele quiser usar o tablet, usar a internet, preparar a aula mais criativa e mais moderna, ele vai conseguir. E eu demonstrei ontem no Senado, que é uma tecnologia acessível, fácil, e fiz toda a minha exposição usando o tablet e o portal digital que nós queremos na sala de aula. E aí E aí E aí